E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal E hoje galera, hoje a gente tá indo lá em Rio Preto Todo mês aí minha mãe vai em Rio Preto E quando eu tô precisando de alguma coisa aí do meu som De alguma peça aí que queima ou se tá faltando alguma coisa Sempre eu aproveito pra comprar lá, porque lá tem um preço muito bom E lá a gente é super gente boa, atende a gente super bem E é isso galera, eu vou lá em Rio Preto hoje Vou aproveitar e vou trazer uns reparos aí das minhas cornetas Porque todo mundo sabe aqui que o meu som tem 4 cornetas aí Sendo 405 cada uma E galera, eu tô só com uma corneta Eu comprei o som, tava duas cornetas queimadas E acabei queimando mais uma Então galera, hoje a gente vai lá, vai comprar esses reparos E vai ficar top o som Então galera, fica com o vídeo aí Eu vou tentar filmar tudo pra vocês aí A gente indo lá, comprando E é isso galera, fica com o vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 corneta então partiu então galera hoje já é um novo dia em é ontem não deu a gente tá acabando o vídeo porque eu acabei chegando à noite lá a gente acabou enrolando que vai em um lugar vai em outro a gente acabou enrolando lá e chegando à noite então eu achei melhor deixar para outro dia que a imagem fica bem melhor para vocês e galera eu já peguei os repara lidas corneta que eu comprei é o reparo parcial eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de você comprar um reparo já pronto e um reparo parcial reparo parcial você tem que estar montando lá na sua peça e eu já acabei montando lá é para deixar secar para a gente está fazendo esse vídeo hoje não deu para gravar para vocês ontem mas eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz e o que falta fazer para a gente pôr essas cornetas para tocar então galera vamos lá como vocês podem ver os três aí já está montado eu acabei montando ontem para ficar secando pode ver que até pois uns prendedor aí ó para ficar bem fixado e a mãe fica doida e galera a diferença do reparo parcial que ele só vem essa parte amarela essa parte preta aqui já era do outro reparo reparo que tinha é para você está colocando esse reparo aqui ó vocês tem que tirar aqui com espátula aqui ó focar aqui a câmera com a espátula aqui tirar essa parte aqui colocar colar ela nessa parte preta depois colocar essa por cima e deixar secar igual eu deixei aqui para não ter erro e aqui ó vocês podem ver que eu não soldei ainda os fios está tudo solto ó eu vou soldar agora os três para a gente está montando lá nas cornetas para ver o que vai virar né se vai dar certo ou não tomara que dê certo né eu já fiz já esse serviço em outras cornetas minha sempre deu certo e então vou acabar de montar aqui galera e já já eu volto com vídeo aí para a gente está testando eu vou até pôr um uma música ali para a gente está testando os cornetas e é isso eu vou acabar de montar ali e já já eu volto com vídeo aí para a gente tá testando as cornetas aqui né eu vou pôr pelo menos uma música aqui ó e é isso galera eu vou montar aqui agora e já já eu volto com vídeo aí para a gente estar testando as cornetas aqui né vou pôr pelo menos uma música aí para a gente estar ouvindo e é isso galera eu vou montar ali e já já eu volto com vídeo é o rd é o rodolfo e é o alê fui fazer uma entrega que nela eu tava com a meiota fui entregar meu coração da batida mais perigosa tem um salve lá no zap e ela já deu tá spot vamo por ele pra que lá o baile pipoca vamo boy dezessete que lá o baile pipoca o pai bateu no gps de bate-ponto localiza se não for dezessete tá e chegando lá nós vai botar na picadilha e eu traje a doura e ela toda de adivinão visão passei pra ela fica suave nem dentro eu vou agar do meu tão e pegada mil e e pegada mil e e pegada mil e do cê mas com meu parceiro que é o robô que é parceirão tô tocando o robôzão e a garupa o rabitão mão direita no guidão e a outra de copa na mão tô tocando o robôzão e a garupa o rabitão direita no guidão e a outra de copa na mão e a garupa o rabitão fui fazer uma entrega e nela eu tava caminhota fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa dei um salve lá no zap e ela já deu da resposta Então galera, arrumamos aí esse corneto como vocês viram aí no vídeo aí Eu pus aí uma música aí pra tocar, pra vocês verem Galera, não aumentei o som muito aqui, porque ainda tá cedo e tem vizinho aqui do lado E eu não quero arrumar problema com ninguém E galera, o som ficou top Pretendo aí trazer mais vídeos pra vocês de som Então, se vocês gostou do vídeo, galera, já vai se inscrevendo no canal Vai deixando seu like e deixe seu comentário aí, que é muito importante E eu quero agradecer a todos vocês aí, inscritos do meu canal Galera, estamos chegando aí a quase 2.500 inscritos Se Deus quiser aí, vamos chegar a 3.000 inscritos aí rápido Tá crescendo muito rápido aí o canal E só tenho que agradecer a vocês aí Quero mandar um salve aí pra todo mundo aí que comenta nos meus vídeos aí Galera, galera lá do Acre, tá vendo meus vídeos aí Lá da Bahia, muita gente aí de fora aí vendo meus vídeos Galera aqui da minha cidade também E região Muito obrigado a todos vocês aí E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito, se inscreve Deixe seu like e deixe seu comentário Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!